Ótima tarde a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Carlão do Jornal Jogo Sério Pessoal, eu tenho a honra e o prazer de estar aqui na clínica do Dr. Fernando Jorge Fernando Jerônimo Jorge, é o nosso ortopedista de nível internacional e o Carlão faz questão sempre que descobre que tem uma nova conquista profissional na vida do Dr. Fernando a gente vir aqui e externar, porque a gente sabe que tudo que ele faz, ele faz como uma missão ele faz com o coração e o profissionalismo, é por isso que é um dos melhores em sua área todo mundo que a gente conversa sobre o Dr. Fernando Jorge, tece os melhores elogios então a gente fica muito satisfeito, que é filho de Guaxupé e desempenha o seu trabalho aí em outros estados, em outras cidades, mas não se esquece de Guaxupé nós estamos aqui no Instituto Vitale, que está crescendo cada dia mais está passando aí, além da parte aí da medicina também, na parte de vacina, de prevenção enfim, é um mundo aqui de bem-estar e saúde então eu vim aqui, o Dr. parou um pouquinho as atividades dele e vai conversar com você que é de Guaxupé e do mundo, sobre a mais nova conquista dele Dr. então quer dizer que não dá para parar de estudar a todo momento, o senhor quer ir se profissionalizar, especializar mais e mais, Dr. então assim, na medicina hoje em dia é impossível você pensar de sentar e não se atualizar e é mais uma conquista que você descobriu aí, mas é verdade, foi um fellowship que a gente fez intervencionismo em dor, uma das maiores referências mundiais em dor na USP de Ribeirão Preto na Faculdade de Medicina, da professora doutora Gabriela Lauret onde toda a parte de procedimentos na melhora da dor, seja de membros superiores ou membros inferiores durante um ano e meio e tanto com a titulação nacional, quanto a titulação internacional da FIP e só para trazer para Guaxupé a nossa terrinha e cada vez mais tentar trazer o meu 100% para a população e como forma de, não só de agradecimento à cidade na qual eu nasci mas também na tentativa de trazer o melhor possível que a população de Guaxupé tem e que a gente tem em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo Exatamente Doutor, dentro da ortopedia a gente sabe que existe assim milhões de itens, muitos setores aí dentro mas a danada da dor é uma das maiores inimigas dos seus pacientes então o senhor vai em busca sempre de descobertas novas aí dentro da ciência da tecnologia, a gente sabe que o senhor é cercado de tecnologias novas aí para que possa solucionar o problema dos seus pacientes da melhor forma possível Exato, a queixa de dor é a principal no consultório aqui em Ribeirão, São Paulo dor, é difícil você ver um paciente que entra no consultório que ele não apresenta uma dor seja uma dor física, seja uma dor emocional, seja os diversos tipos de dor que uma outra oportunidade a gente pode conversar melhor sobre isso agora a melhoria da dor, a cura da dor para mim é uma missão como médico E existem pessoas que elas infelizmente, eu falo até entorpecem elas se entorpecem de tantos medicamentos, elas se automedicam e a hora que vai ver, doutor, ficou mais caro o molho do que o peixe vamos falar o jargão mineiro aqui mesmo porque não procurou um profissional que tenha as técnicas, que tenha o conhecimento científico, não é isso? É verdade, hoje em dia você vê que inúmeros pacientes já tentaram diversos tratamentos medicamentosos tomam medicamento para dor, mudam de medicamento, de classes medicamentosas e muitas dessas medicações, elas podem até de uma forma tirar essa dor ou mascarar essa dor mas geram inúmeros outros problemas para dentro do organismo fígado, estômago, rim é importante ter o tratamento medicamentoso mas lembrar que além do tratamento medicamentoso existe outras alternativas hoje extremamente inovadoras dentro da ciência, que é importante isso dentro da comprovação científica que podem trazer inúmeros benefícios e diminuir o número de medicamento diário desse paciente Certo, o senhor aqui tem muitos aparatos, igual eu estava falando anteriormente, tecnológicos e o senhor não para de estudar, de procurar novas técnicas eu queria que o senhor falasse para as pessoas para que elas possam saber o que a gente tem aqui dentro de Guaxupé dentro da ortopedia, que é um mundo assim o senhor estuda desde sempre e não vai parar nunca, né doutor? Não dá para parar, né Carvalho? Se existir alguma coisa que o médico tem que fazer todo dia é estudar cada dia surge algo novo dentro da medicina esse algo novo nem sempre é tão simples muitas coisas são complexas e que exigem anos e anos de estudos e que estudando já nem todos os casos a gente tem a possibilidade de ajudar imagina se a gente ficasse sem estudar e trazer para Guaxupé todos os equipamentos toda a tecnologia que aqui dentro do instituto tem não é fácil não é fácil e não é pensando puramente que eu vou trazer e eu vou ter esse retorno sabe Carvalho? Porque assim, é muito mais o retorno de você ter um agradecimento do seu paciente do que de outra forma porque a gente sabe que, e você também conhece aqui profundamente sabe que a gente tem alguns equipamentos, algumas tecnologias aqui que se a gente fosse pensar de alguma outra forma não seria Guaxupé seria uma cidade de um porte três, quatro vezes o que Guaxupé tem de população os grandes centros mas eu não vou deixar de trazer para Guaxupé não vou deixar de cuidar da população daqui foi aqui que eu nasci aqui é meu berço aqui é minha família e aqui nós vamos poder ter o que há de melhor sim pois é agora, o ruim disso né doutor? que a demanda sempre vai aumentando e o doutor Fernando Jorge é só um né? de vez em quando atendendo em Ribeirão, São Paulo, Campinas entre outras cidades aí e assim, a demanda vai só aumentando a gente gostaria que tivesse dois, viu doutor? eu gostaria de ter 36 horas no meu dia mas, estamos aqui sempre pois é e o Instituto Vitale crescendo cada vez mais é o sonho do senhor estar do jeito que o senhor queria queria que o senhor falasse um pouquinho porque a gente assim, fica muito satisfeito de ver né? sai uma vacina aí já está aqui no Instituto Vitale tem uma atividade maior dentro da saúde dentro da área da medicina o Instituto Vitale tem aqui como é que é isso? conseguir trazer tudo isso para o interior igual o Gostepé? eu sempre falo aqui que empreender na saúde é muito difícil você não tem apoio é muito complicado você é o seu chefe mas ao mesmo tempo você também se cobra ao extremo agora o Instituto Vitale está com estrutura física fantástica inovações na área de medicina da dor na área da ortopedia a gente tem agora toda a parte de gastroenterologia e patologia sendo feita pela doutora Sara a clínica de vacinas com as maiores e as melhores vacinas e técnicas para a gente poder fazer a aplicação dessas vacinas sem dor são vacinas que a gente tem no calendário nacional de imunização mas são vacinas que a gente também não tem e a gente encontra aqui e não para por aí não tem muita novidade chegando aí, Carlão você vai ver que o Gostepé ainda vai se surpreender com o nível de medicina avançada que o Instituto Vitale está trazendo para cá em pouco tempo e disso a gente não tem dúvida é por isso que a gente está aqui para endossar mais uma vez ele não precisava mas a gente está aqui para endossar o trabalho do Dr. Fernando de toda a equipe do Instituto Vitale nós estamos aqui se você ainda não conhece venham todos para cá você que é de Gostepé nós estamos aqui na Praça Américo Costa bem ao lado da Catedral você que é de fora basta acessar as redes sociais tanto do Jornal Jogo Sério quanto do Dr. Fernando Jorge e também do Instituto Vitale qualidade de vida muito, muito bem-estar saúde e progresso sempre é o que você vai encontrar por aqui eu assino embaixo quero agradecer mais uma vez o Dr. Fernando e deixar o Jornal Jogo Sério sempre à disposição sua cidadão de Gostepé e do mundo para saber o que acontece dentro da nossa terra aqui muito obrigado, viu Dr. eu que agradeço uma ótima tarde a todos